Música Todos os anos celebramos a festa da ascensão de Jesus, neste ano, no dia 21 de maio. Mas você sabe o que essa festa significa? Após vencer a morte de cruz e ressuscitar, Jesus ainda permaneceu por alguns dias manifestando sinais aos seus discípulos de tudo o que havia acontecido. Mas chegou um momento em que precisou subir aos céus para se sentar à direita de Deus, prometendo assim enviar o Espírito Santo a todos aqueles que acreditassem. Nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive quando Ele se despediu dos discípulos, parece que um sentimento de angústia, de partida, de dor tomou conta do coração dos discípulos. É claro, era muito agradável estar com Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Imagine como seria bom ver Jesus com um corpo glorioso. E alguns apóstolos tiveram esse privilégio. Os discípulos ficaram tristes, mas o Senhor foi para os céus, prepararam um lugar para cada um de nós. Ele mesmo disse isso no Evangelho. Se assim não fosse, se o céu não tivesse muitas moradas, eu vos teria dito. Mas a ascensão do Senhor não é motivo de tristeza. Ao contrário, é a concretização do Cristo triunfante, que sobe para preparar um lugar nos céus. E isso é lógico. Ora, se Jesus veio do Pai, é natural que Ele voltasse ao Pai depois de ter cumprido a sua missão. Jesus sobe aos céus e a mensagem que Ele deixa é, eu não vos deixarei órfãos. Não fiquem tristes. Alegrem-se porque eu vou para junto do Pai, vou preparar uma morada para vós. E se eu não subisse ao Pai, o Espírito Santo não veria sobre vocês. Então, é alegria nossa saber que Jesus sobe aos céus para que o Espírito Santo venha. Tanto é que depois da ascensão, no próximo domingo, celebraremos Pentecostes. Ali, marcamos o nascimento das atividades da igreja. A igreja que é movida pelo Espírito Santo, que parte em missão, sempre amando do Senhor. A ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela ocorre geralmente em dias da semana. Mas, por motivos pastorais, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e assim o faz há muito tempo, ela transfere essa data para o domingo mais próximo. Por quê? Domingo é o dia do Senhor, dias domine. Então, é o dia em que a Assembleia se reúne para celebrar com maior intensidade a ascensão do Senhor. Querido irmão e querida irmã, Eu imagino que todas as pessoas estão com saudades de comparecerem presencialmente à Santa Missa. Eu sei que o tempo é muito difícil, mas ele se torna menos doloroso quando estamos em oração. E a Rede Vida tem feito de tudo para que a oração chegue constantemente até a sua casa. Não desanime, não é motivo para ficar triste. Não sejamos como os primeiros discípulos que ficaram tristes porque acharam que não iam ver o Senhor. Ao contrário, o Senhor caminha no meio de nós e a ação do Espírito Santo se dá a cada dia. Sinta-se abençoado e nós estamos sempre juntos te fazendo também companhia. Deus te abençoe. Vamos juntos viver a igreja doméstica. E que a chama do Espírito Santo que já nos foi dado, permaneça acesa em nossos corações. Legenda Adriana Zanotto